Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje, dia 29 de 3 de 2020, 16 horas e 56 minutos local, 17 horas e 56 minutos Brasília. Eu espero que você esteja muito bem, bem-vindos ao programa No Alvo, se acomodem, nós iremos aí aos bons minutos de estudos. Nesse vídeo eu vou fazer todos os estudos semanais, com visão semanal e diária dos índices amplos e não amplos, os índices setoriais, futuros, commodities, taxa de juros, todos os ativos da Ibovespa, do índice Ibovespa e mais alguns das small caps, tudo bem? Espero que você goste, não esqueça, caso você goste do trabalho, curta, compartilhe, se inscreve no canal, lembrando para você que quer fazer aula comigo, lembrando que eu trabalho com aulas particulares, é só você ir em contato nesse número que está na sua tela e para a lista de transmissão e grupo do Telegram, está aqui na descrição do vídeo o grupo, já somos mais de 1.500 membros, uma família que está se criando e que realmente a gente vem se ajudando de forma bastante contundente, saudável e respeitosa, correto? É isso aí, pessoal. Então, vamos à nossa análise semanal. Meu nome é Luciano Souza, meu muito prazer a todos, vamos que vamos, time, bora para cima, beleza? Então, vamos lá. Começando nossos trabalhos aqui, vou começar lá por fora, pessoal. O dólar futuro não renovou topo nesta última semana, fez um topo mais baixo, um fundo mais alto. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu trabalharia short em dólar, tudo bem? Trabalharia short em dólar. O EWZ, na última sessão caiu 8.98, mas no semanal, renova topo e deixa um fundo e um topo mais alto, em cima do 461.8, muito bem apontado por nós aqui nos vídeos. Se fosse para fazer uma aposta, roleta russa mesmo, vai para cima ou vai para baixo? Eu diria que vai para cima. O primeiro ponto, na minha visão, que precisa ser superado são esses fundos anteriores. Após isso, temos aí o FIBO, que aí, não coincidentemente, o 38.2 bate exatamente no fundo que a gente marcou. Então, é irrelevante deixar isso daqui. Então, o primeiro ponto que nós precisamos superar, 30.97. Acho que isso acontecerá nas próximas semanas, sim. Tudo bem? Lembrando que nós seguramos aí em uma LTA que vem desde lá de... de 2002, seguramos nessa LTA. Então, entendo que teremos aí um movimento bastante interessante nas próximas semanas, correto? Vale frisar que os investidores pessoa física tornaram a vender, né? É impressionante. Pessoa física tem o pé trocado que não é brincadeira. O saldo à vista do mercado financeiro mostra aí que os investidores pessoa física começaram a vender em uma semana de alta. O famoso repique, que aí a pessoa física acha que vai continuar caindo e aí o camarada vai lá e torra as próprias posições com um prejuízo gigantesco ou com um pouco de lucro. E aí, depois, ele vê o mercado dando aquela boa viagrada para cima e o camarada fica a ver navios. Não é de hoje isso, né, pessoal? Não é de hoje. Infelizmente, a estatística mostra que o pessoal física é bem pé trocado. Deixa eu tomar um café. Bom, então, Ambev agora, pessoal. Ambev. Segunda semana, topos e fundos ascendentes. Para mim, isso aqui foi fundo, ponto. Acho que dá para a gente realizar um estudo aqui, né, onde que será o alvo desse movimento. Entendo que o primeiro ponto vai ser lá em 3,05. Itaú, no gráfico semanal, continua fazendo topos e fundos descendentes, porém, essa semana deixa aqui um padrão de penetrante, um piercing, né? Então, eu entendo... Pô, Luciano, tem alvo para bater para baixo? Tem, tem alvo para bater. Se vai bater, outra história, sabemos, né? Só o tempo dirá. Por sinal, eu gostaria de fazer um outro estudo aqui para ver se esse espelhamento aqui teve seu alvo batido. 361. 423 não chegou a ser batido, ok? E nesse cenário aqui, nós tivemos... Aqui sim. Hum, interessante. Aqui chegou muito próximo de 423, mas tudo bem. Irrelevante no momento. Então, pessoal, caso confirmado o fundo, entendo que o primeiro ponto aí do Itaú no gráfico semanal, a DR do Itaú, vai ser realmente lá no 5,86, que é exatamente os fundos anteriores, assim como o EWZ. BBR Petrobras caiu na última seção 10,63. Mesmo esquema. Topo e fundo ascendente, padrão piercing line. E aquilo. Se tiver que subir, entendo que virá buscar essa primeira resistência aqui, que é a Fibo, que é justamente ali na região dos 8,70, 10,15. A Vale, 5,77. Engolfo de alta no gráfico semanal. Em cima do alvo de Fibo. Bateu ali no canal anterior e deixou uma sombra superior. Tem espaço para descer? Bastante. Vai descer? Não sabemos. Vamos esperar para ver. Paul Luciano, um monte de notícia negativa. Você não acha que o mercado pode descer mais? Pessoal, descer pode. Ninguém tem certeza de nada. Nós trabalhamos com probabilidade. E aqui eu procuro me ater aos gráficos e somente a eles. Acredito que o gráfico te mostra todas as informações necessárias. Então, acho que a gente tem que se focar nisso no momento. E é isso aí. Então, legal. Vamos continuar aqui os nossos estudos. Nasdaq Compos... Nós temos aqui Nasdaq fazendo um baita de um piercing no gráfico semanal. É em cima de 50% de Fibo. E aquilo, pessoal. Agora, se for subir... Porque, por enquanto, a gente ainda não tem como afirmar. Pó virou para movimento de alto. Bateu aqui no 38,2%. Pode fazer um arrefecimento para depois fazer pivô. SP500, 3,37 queda. Mesma visão. A mesma visão. Deixa eu colocar lá em cima. Bateu 38,2%. Dow Jones. Dow Jones. Dow Jones. Dow Jones. Também a mesma coisa. Kiko em cima do 38,2. Cravado. O VIX, na semana, faz topos e fundos descendentes. É um baita de um hangman no semanal. É. Uma amplitude absurda de volatilidade. 36 para 77. Algo surreal. E o K100 FTSE. 5% de queda. Deixou ali um padrão bonito. Assemelha muito a um kick button. E dá a ideia de que é fundo. Se vai ser, saberemos. DAX está em cima do 61,8%. Corrigiu bonito. Bateu em cima do 2 milhões do movimento também. Eu falei durante a semana que se eu operasse DAX, eu compraria DAX. E é isso. Entendo como uma oportunidade. Correto? Uma oportunidade. Muita gente acaba pensando. Pô, mas como é que gráfico vai funcionar numa situação dessa? Pessoal, alguém sempre sabe da informação primeiro. Ou você acha que realmente, para sair no jornal, alguém não mandou uma mensagem para alguém importante? Pessoal, sem ingenuidade, né? Alguém sempre sabe disso. Nesse exato momento, alguma notícia de relevância deve estar sendo comentada com alguém que tem poder de fogo. E esse alguém pode, nesse momento, estar lançando ordens agendadas para o pregão de amanhã. E isso deve ser algo que, enfim, pode ser, né? Do jeito que pode estar lançando ordens de compra, pode estar lançando ordens de venda. O fato é que as notícias, elas chegam primeiro a quem tem que chegar. E esse alguém acaba, né, fazendo preço no gráfico, que é justamente isso que é a leitura gráfica, né? Euros 50, também bateu 161.8, voltou em golfe de alta ali, clássico de livro. Shanghai Compos, deixou aqui um padrão penetrante, fundo duplo, acredito que anda. Índice emergente, 5.68 de queda em golfe de alta também, acredito que vai andar. E aquilo, o mercado sobe caindo e desce subindo. Por enquanto não dá para a gente falar que é um movimento de alta. Até 61.8 em todos os gráficos é correção, ok? DXY, baita, baita candle, até 97.84 é correção, abaixo disso aí já é inflexão mesmo. O CRUDE WTI bateu nosso óbito de 23 com 18, e é isso. Faz um fundo mais alto, faz um topo mais baixo, é o primeiro passo para começarmos uma mudança de estrutura. Se isso vai resolver, se isso vai mudar, aí é outra história, né? Então, veremos nos próximos dias aí. O Brent, por contrário, faz fundo e topo descendente, continua o seu movimento, veremos como ele continuará. O ouro bateu de novo lá na região de resistência e sentiu, inclusive especula-se que muita gente estava bem alavancada no mercado, por conta disso, acabou tendo que zerar posições em ouro aí para poder cobrir margem, né? Legal. Agora vamos para o nosso mercado. Ah, antes disso, pessoal, fluxo. No fluxo, nós temos aqui a seguinte informação. Esse gráfico aqui, pessoal, os estrangeiros, eles chegaram a ter 303 mil contratos em aberto na ponta vendedora. Putz, eu não liberei minha câmera, deixa eu liberar minha câmera aqui. Olá, amigos, tudo bom? Legal. Então, nós tivemos os estrangeiros aqui, chegaram a ter 303 mil contratos na ponta vendedora e os institucionais chegaram a ter 301 na ponta compradora. De lá para cá, esse gráfico vem mudando de direção, né? E agora os gringos estão muito próximos de virar no positivo. Pessoal, gringo, ele é calmo, sereno, tem poder de fogo e bastante paciência. Então, isso eu acho que agora está sendo visto de uma forma ainda mais contundente, né? Ainda mais escrachada, se assim podemos falar. Porque muita gente achou que gringo estava tomando pau no mercado porque eles estavam operando vendidos durante muito tempo, né? Pois é, em três semanas, até o excelentíssimo Márcio Noronha, um pai da análise técnica no Brasil. Então, nós tivemos ele aí falando que precisaram três semanas para gringo mostrar quem que manda. Então, o fluxo é uma ferramenta extremamente interessante e necessária nas nossas análises. Tudo bem? Vamos ao nosso mercado. Ibovegas na tela. Ibovegas respeita aquela LTA que nós comentamos que vem guiando o preço desde 1992, ok? Nós comentamos ela no vídeo passado e falamos que se tivesse que voltar teria que ser essa semana. E voltou. Deixou um rarami no gráfico semanal, ok? Deixou um rarami no gráfico semanal. E agora o que nós temos aqui, pessoal? No diário, acionou o pivô, já bateu o primeiro alvo do pivô. Entendo que nós estamos tendo uma contração normal para acionar o novo pivô de alta e os alvos continuam sendo aí os mesmos, beleza? Lembrando que o mercado também respeitou o 61,8% do movimento mensal. Policiano, mas passou um pouquinho. É, lá em 2008 a mesma coisa aconteceu, né? Eu até fiz esses estudos aqui, outros vídeos. Então, retoma aí para poder assisti-los. Então, entendo que foi sim respeitado 61,8% e que agora nós temos o cenário que até 97,5% é repique. Até 97,5% é repique. Agora, e vale frisar que o 97,5% é o fundo de agosto de 2019, é o topo de março e fevereiro de 2019, ok? 50% ali nos 90, 600% é fundo de abril, maio de 2019 também. Agora, se ali vai ser inflexão, você vai passar muito cedo para falar, né, pessoal? O fato é que o nosso pivô aqui no gráfico de área ele tem alvos nas congruências de Fibo, 82, 83 vai ser um baita de um ponto. Se bater lá e voltar a cair, aí, meu amigo, 48 mil, 37 mil é realidade, entendeu? É realidade, bastante factível. Agora, se ele continuar subindo, for lá brigar nos 97, briga daqui, briga dali, aí é questão de esperar o gráfico falar de fato, tudo bem? Legal. Bova 11, 5... Deixa eu mudar aqui as variações para mostrar como é que foi na semana, né? E eu vou aproveitar e beber o meu café, porque café é bom demais. Tá ali. Então, o Ibovespa na semana sobe 9,48% e pessoa física vendendo, né? Que coisa interessante. Pessoal, cadê o Bova? Bova 11, então, na semana sobe 8,41%. Bova 11 não recuperou aquela LTA por muito pouco, bateu lá o alvo do primeiro alvo do pivô, primeiro alvo do pivô, e é isso, vamos ver como é que vai andar essa semana. O dólar, pessoal, caiu 0,85% na semana, mesmo esquema, faz topo mais baixo, a gente já avaliou ele lá, né? E no gráfico diário, abaixo de 9,84% ele aciona pivô de baixa com alvo em 4,814%, o MACD e o IFR gritam na minha visão que é venda. Se vai ser, deixemos o gráfico falar, né? A gente trabalha com o que o gráfico manda e não com o que a gente acha. Então, bacana. Mas, torna a dizer, se eu fosse fazer alguma coisa, eu venderia dólar. Ok? ICO 2, 8,62% de queda, deixou ali um harami no gráfico semanal, a mesma visão do Iboves, né? O ICO 2, 8,60... O Icon, 8,88%, a mesma coisa, não conseguiu fechar acima da 200% no gráfico semanal. O dividendo, 5,67%, deixou um harami lindo, lindo, lindo em cima da média móvel de 200 períodos, coisa de livro, deixou um harami romper a máxima e compra. O IEX, 3,82%, também ali, coisa de livro, em cima de 61,8%, harami, topo mais alto, fundo mais baixo, perdão, fundos e topos mais baixos, o volume acima da média é um ponto bastante singular, né? Veremos nos próximos dias. O IFIX subiu forte, 8,44%, eu falei aqui, né? Se fosse fazer alguma coisa, eu compraria, eu comprei aqui naquele dia da baixa dos 14%, comentei com vocês aqui no canal o porquê. Estamos indo aí, pessoal. Já está no primeiro alvo, próximo alvo lá no 2,562. O IFNC, 9,55%, lindo, em cima de 61,8%, harami, bonitão. O IGCX, 10,56%, a mesma visão. O IMET, lindo, 15% de alta, coisa linda, deixou um harami espetacular. Já bateu o alvo do pivô também no intra, né? Que é esse pivôzinho aqui, deixa eu ligar meu imã, que sem imã, gente, fica difícil. Daqui para cá e para cá. Pronto. Primeiro alvo ali naquele movimento. Beleza? Legal. O IMOP, 19% de alta, belíssima recuperação, belíssima. Deixou um harami, fecha acima das médias, fecha acima do 61,8%. Bonito movimento. O índice futuro, 17% de alta, deixou aqui um padrão piercing lindo, lindo, lindo. Quase foi um engolfo de alta. E é isso. O MACD já mostrava a divergência nos gráficos intraday, né? E agora vamos ver como eles vão andar. O INDX deixou ali também um harami em cima do suporte. O IC também deixou um harami em cima do suporte. O ITAG também deixou um harami em cima do suporte. O SMALL, 12% de alta, também deixou um harami acima da média móvel de 200. E o TILIT, olha que cada linda na média móvel, né? Que coisa espetacular. E fechando acima do 61,8% do movimento. Coisa de livro. Coisa de livro. Comodis agora, boa e gordo, subindo 6,69% na semana. Foi lá, buscou a média móvel de 200 e voltou com força. Lindo movimento. E é isso. Dá a ideia de que vem aqui em cima. O milho, 3,24% de queda na semana. Virou a média. Se perder a mínima é venda. E no gráfico diário, se perder esse ponto aqui, aciona um pivô de venda. Ok? Aciona um pivôzinho de venda. Com alvo lá em 45,95. O café, 1,30% de queda. Nada para fazer, tanto no semanal quanto no diário. Tem nada dicas para fazer. OZ1, o ouro, 7% de alta no semanal. Pode ser um topo duplo? Talvez. Vamos ver se será de fato. e a soja deixou aquele piercing, começou a andar e vamos ver se de fato vai seguir este movimento. Beleza? Ok. Taxa de juros caindo forte durante a semana toda. 18% de queda na semana. Virou, continua com a média virada para baixo. E é isso, pessoal. Nada para fazer aqui. E essa LTA aqui, se perder, tem mais chão para queimar. Beleza? Carteira do Ibovespa, Ambev, deixa eu só, BDRX. Deixa eu só atualizar o BDRX aqui. Vamos lá. Tá, nós. Pronto. Bom, BDRX, pessoal, no gráfico semanal, corrigiu em cima da cabeça do pivô, né? E está voltando. Deixou o engolfo de alta lindo, volume forte no gráfico diário. Deixou essa estrela da manhã aqui de livro. Até um abraço para o Paulo, Paulo Napolitano. Ele até me mandou mensagem, acho que na quinta-feira, ou foi na quarta-feira, dizendo que estava o profit dele estava parecendo um céu estrelado de tanta estrela da manhã. Sensacional, meu cara. Sensacional. E realmente foi isso, né? Realmente foi isso. Bom, Ambev, pessoal. Ambev acionou o pivô no gráfico diário, alvo 13,81, 14,62, 15,94. No gráfico diário, deixa ali uma estrela da manhã. Beleza? No gráfico semanal. Azul, coisa de livro, tamo firme lá, já bateu o primeiro alvo do movimento, para mim tem mais espaço para ir. B3, deixou aquele padrão bonito ali, a pinça no semanal, volta forte, bateu 2,61 de Fibro, lindo, acionou o pivô e está indo, feito um foguete. Banco do Brasil, 14,80, bateu lá embaixo, deixou aqui um rarami no semanal, rompeu a máxima compra, no gráfico diário, não teve pivô aqui não, tá pessoal? Não teve pivô, pode estar formando agora o movimento de pivô. O máximo que você poderia fazer aqui no gráfico diário, seria calcular com base nesse espelhamento aqui, que aí ficou certinho lá no alvo de 31,60, está na cabeça do pivô agora como retração, e agora se rompeu 31,60, aí sim tem alvo lá para cima, e também 38,2 congruência, no 50 congruência também, beleza? Legal. BBDC 3,10,83, bateu no alvo de 200, deixou um rarami, coisa de livro. Bradesco 4,8,42, deixou um rarami, coisa linda também. BBSE não andou nada, teve uma forte oscilação durante a semana, mesmo esquema, não conseguiu acionar pivô, deixou aquele doji lá e veio abaixo, e é isso, vamos ver como é que vai andar. Agora sim, agora sim, se ela vier essa semana para romper o 28,60, aí sim é pivô de alta. BTG Pactual 21,33 de alta, na semana deixou um engolfo de alta, coisa linda também, alvo do espelhamento, foi lá, bateu o espelhamento e voltou lindo, lindo, lindo. Bradespar 11,62, deixou uma espécie de engolfo de alta aqui em cima da média mal de 200 períodos. Olha a sutileza, pessoal, lembra na semana passada que eu falei que ela já estava fazendo um fundo mais alto e que aquilo ali era um martelo invertido? Perceba que a gente tem que olhar para a psicologia do Kendall, é justamente isso que eu procuro ensinar para todos os meus alunos, que é essa parte de você olhar mais do que a informação técnica que o gráfico está te dando. Porque o Kendall, ele te dá quatro informações, máxima, mínima, fechamento e abertura. Mas você pode extrair dele muito mais informações e é justamente nisso que nós procuramos nos alinhar, correto? Legal. E no gráfico diário aqui deixou um fundo duplo, coisa linda e vamos ver como é que vai se proceder, né? Para a BRDD3, BR Distribuidora, deixou aquele Harami ali. No gráfico diário, bateu o alvo do espelhamento de Fibo e boa. BRF 5% de alta, não chegou a acionar o pivô em fechamento, não acionou o pivô em fechamento e no gráfico semanal faz fundos e topos ascendentes. BRK 50% de alta. Nós falamos disso aqui nos vídeos, coisa linda. Olha lá o alvo do espelhamento batido com sucesso. Pô, professor, isso aqui é um Harami de venda. Pode ser? Pode. Do jeito que também pode ser um gift se acionado a máxima, né? Que aí acionaria mais compra. Então, bonito o movimento. E no semanal está lindo, né? BRML 31% de alta, engolfo de alta, lindo. E está indo. Também não teve pivô aqui não, no máximo teve o espelhamento. BTOW 4% de alta. Chegou a andar muito forte, mas foi lá, bateu a média e voltou. Está vendo? Bateu a média de 20 e voltou. E no gráfico diário, quem pegou no rompimento do pivô e tentou carregar o alvo, está no trade ainda. Pode ser que isso aqui possa vir a fazer um outro pivô? Pode. Veremos se vai. CCRO 22% de alta, falta de aviso não foi, né? A gente comentou várias vezes, Doji, 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 martelo, e veio feito um foguete, espelhamento, alvo batido com sucesso, engolfo de alta no gráfico semanal. Cielo 4%, Harami em cima da 200, coisa de livro, barra elefante, lindo. CEMIG 3.60, mesmo esquema. Essa aqui está dando divergência, já sei porque está marcadinho aqui, divergência, fundo mais baixo, mais alto, mais alto. E ela acionou aquele ave migratória e está seguindo, pessoal. Está fazendo uma correção aqui, pode ser que venha acionar pivô agora. Beleza? Cogna 8% de alta, deixou um Harami no gráfico semanal de livro, e no diário, chegou a acionar a cabeça do pivô, stop está aqui nas mínimas, vamos ver se adianta o movimento. Carrefour 6% de queda, depois de ser estudo muito forte semana passada, virou a média para baixo, eu não vou considerar esse 9.4 aqui, não vou considerar, acho que não é viável no momento a gente fazer essa ponderação, e boa. Tudo certo. E no gráfico diário aqui, pode estar fazendo uma contração para acionar pivô. Beleza? Muito bem. Cozã 10% de alta, que coube em cima da média lá e voltou, deixou ali um pivôzinho e foi lá bater pivô. Coisa linda. CNA 9.90 de alta, deixou ali um fundo duplo, inclusive no semanal, no diário ficou mais evidente, deixou ali aquele martelo, acionou e está vindo. Não tem pivô aqui, o máximo que vai ter é um espelhamento, caso romper do 7.94. Agora aquilo, se ela fizer uma contração aqui para acionar pivô, aí é outra história. CVC, lindo, deixou um engolfo de alta no semanal, tinha deixado aquele martelo na semana passada, deu o acionamento do pivô, bateu o alvo. quem pegou no pivô 45% de alta e boa. E quem está comigo aí no trade, que não é recomendação ou indicação, lembrando, tudo que eu falo aqui é cunho totalmente educacional, eu sou professor, não sou divulgador de calls, não dou call, não me procure para ter call, me procure para ter conhecimento, eu sou professor, ok? Professor. É o mesmo caso na engenharia, eu falo para o pessoal, não me procura para assinar RT, não me procura para fazer coisa debaixo do pano, não vai adiantar, eu sou professor de engenharia. Beleza? Então aqui na CVC, quem está comigo aí junto no trade, estamos aí com 140% de lucro, coisa linda demais da conta. Beleza? Coisa linda demais da conta. Cirela, 13% de alta, deixa um rarami no gráfico semanal acima da média móvel, no gráfico de ar acionou o pivô e está indo lá, vamos ver se segue o baile. É cor 3,16% de alta, deixou um rarami no gráfico semanal, também coisa linda, deixou um martelo aqui, já tinha dado essa impressão de fundo duplo e está indo agora, vamos ver se vai fazer um acionamento de pivô aí para o trade, beleza? Isso aí é Ecor, né? Ok. Edge 3, Engie Brasil, 2,64% de queda na semana, fundos e topos descendentes, nada para fazer, dá a impressão de topão duplo aqui no gráfico semanal, perdeu uma área importante aqui e é isso, pessoal. No diário, deixou aquele rarami, acionou o rarami, quem está no trade stop está aqui embaixo e agora é esperar, é isso que você tem que fazer, esperar. Você entrou no trade, você colocou o stop, colocou o alvo, espera, siga o plano, não saia do teu plano por nada. Toda vez que você mata o teu plano precocemente, você está sendo indisciplinado e indisciplina leva a falências no mercado e eu sou prova disso. Quem faz aula comigo, eu já compartilhei aqui no YouTube várias vezes, quando eu comecei no mercado, tomei muito pau, fali várias vezes. Lógico, conta pequena, estudos e tudo mais, mas ainda assim conta como falência e realmente é muito por indisciplina. Então, isso aqui, manter o teu planejamento é de suma importância, beleza? Show de bola. Café bom, né? Café bom demais. Elete 3, 25.40 de alta, deixou um rarami no gráfico semanal. É fato que sentiu a resistência da LTA que antes era suporte e agora está servindo como resistência. Isso é fato, ok? É fato. Ela fez uma simetria em V exatamente nela e agora vamos ver o que ela faz aí, né? Não vi oportunidade de compra nela em nenhum momento e boa. Paciência. Elete 6, 31.20. Essa daqui já está mais bonita porque ela respeitou a LTA e voltou bem, dando inclusive quase um engolfo, né? Não é muito engolfo, é um button aqui, não, um kick button, deixou um martelão aqui no gráfico diário e quem pegou no acionamento do martelo aqui está aí com impressionantes 30%. Coisa linda, né? Embraer 6.79, rarami de livre em cima do 423.0 de FIBO. Rapaz do céu, que coisa linda. Que coisa espetacular. Essa Embraer aqui tô com vontade de tomar, hein? Tô com vontade de tomar, passando 11.4, alvo 13.33, 14.74, 17.03, que não coincidentemente são fundos anteriores. Aí é aquela história, né? Do acionamento aqui, né? Espaço pra cair, 36%. Espaço pra subir, 51%. Só fazer conta. Embraer, 8.16, deixou um rarami aqui no semanal acima da média móvel de 200 períodos. No gráfico diário tinha deixado aquele martelo acionou bonitão. Tá indo aí bonito e sereno, tranquilo e sossegado. Equatorial, queda de 4.17 na semana. Tá ali no alvo de 161.8. Fundos e topos descendentes tem nada pra fazer. No gráfico diário, ela pode tá buscando acionamento de pivô? Pode. Se vai, veremos. O fato é que tá em cima de 61.8, se voltar em cima do 18.46 e acionar, vai ser bonito. Fleury, 2.39 de alta, deixou um rarami no gráfico semanal e é isso. Agora vamos ver se acompanha o movimento. Inclusive, tem uma LTAzinha aqui que vamos ver se vai ser respeitada. Beleza? GGBR, 9.19 de alta, deixou aqui também um rarami no gráfico semanal de corpo, pessoal, de Kenda, deixou uma kick button e no gráfico diário acionou o pivô, tá fazendo uma contração, pode ser que venha para acionar um novo pivô. GNDi, 19.79 de alta, deixou aqui uma estrela da manhã no gráfico diário, no gráfico, no semanal aliás, no diário tinha deixado aquele piercing line, quem pegou no acionamento do piercing line catou aí 48.81% na sua máxima e quem tá dentro ainda é só esperar o movimento de pivô, pode vir até 44.98, 42 para depois acionar pivô, beleza? Probabilidade, não te dou certeza de nada, tá? até porque ninguém tem certeza do mercado, eu tô falando o que o gráfico tá me dizendo, se ele vai continuar fazendo isso, aí é outros 500, né meu cara? Aí é outros 500. Bacana, então agora é igual, 10.84, deixou ali um kick button no gráfico semanal, tinha deixado aquele pivôzinho, acionou esse pivô, né, que tinha sido esse daqui, ó pessoal, esse pivôzinho aqui, chegou aí lá e agora vamos ver se ele acompanha o movimento, aí é aquela coisa, né, espaço pra cair, 24%, espaço pra subir, 124%, poxa vida, hein, gol, 72.94% de alta na semana, meus caras, já dado aquele rarami, apontamos aqui e depois apontamos o pivô, vamos lá, quem pegou no rarami, catou aí 112%, quem pegou no pivô, chegou a pegar 59%, muitas das vezes, pessoal, isso aqui é o prejuízo que muita gente tem na queda, né, então às vezes é interessante fazer conta, é lógico, isso vai de perfil, isso vai de, enfim, são vários e vários fatores que tem que ser ponderados antes de tomar essa decisão, mas o que eu quero dizer pra vocês aqui é o seguinte, pensem bem sobre segurar prejuízo, isso é lógico que tem situações que não tem como, tem que segurar mesmo porque tá muito grande, ou você confia na empresa, ou você é buy and holder, seja como for, mas pra você que tá no pau, tá no trade, vale uma análise, veja o que tem espaço pra subir, porque, pensa o seguinte, se a tua carteira caiu 15%, o que é baixo mediante o movimento que o mercado fez, tá no lucro, tá menos pior do que a turma, mas se o mercado deu aquela arrefecida ali de 20% na tua carteira, pra você retomar o padrão de zero, ela tem que subir muito mais que 20%, tá, muito mais, normalmente 30%, por exemplo, que daí é o da queda mais o acréscimo por conta que agora é o movimento de subida, né, por exemplo, aqui no caso da Gol, dessa queda violenta que ela deu, vou pegar do último topo, ela caiu 87%, mas pro cara que tava aqui embaixo recuperar dessa alta, o ativo tem que subir 700%, tá, 700%, é lógico que já subiu aí em dias 200%, pô, legal, bacana, mas o que que eu quero te mostrar com isso, por exemplo, isso aqui pode ser uma baita de uma simetria em V, absurda, com o alvo aqui em cima, pode, e por sinal já passou de mais de 50% do movimento, né, mais de 50% do movimento, então veja bem, qual que seria o espaço pra azul cair, pra Gol cair, pô, 60%, é muito, né, é muito, e o espaço pra ela subir, 176%, entendeu, então questão de risco retorno, pessoal, questão de risco retorno, lógico, isso aí vai do perfil de cada um, vai da forma como visualiza o mercado, gerenciamento de risco e tudo mais, mas o que eu quero colocar na mesa aqui pra vocês são as probabilidades envolvidas nessa coisa toda, tá, pensa bem, anota o que você vai fazer, o que você não vai fazer, sempre importante ter ali um planejamento muito bem definido, beleza, legal, aí vamos falar agora de Apvida, já tinha deixado aquele martelão semana passada, a gente apontou, né, deixou aquele engolfo de alta, quem pegou no engolfo de alta, coisa de livro, 43% de lucro, legal, HGTX, minha dor de cor, mas deixou aqui um bonito movimento, acionou o martelo no gráfico semanal, no gráfico diário acionou o pivô, tinha deixado aquele Harami, eu apontei esse Harami aqui, quem pegou, 33% de alta, e aí, Raipera, 7% na semana, deixou engolfo de alta em cima da 200, além de uma kick button, né, e deixou aqui um fundo duplo no gráfico diário, inclusive acionado, e inclusive, isso aqui pode estar fazendo uma contração para fazer pivô, então bonito movimento aí de Raipera, hein, bonitão, Iji Guatemi, 24% de alta, deixou engolfo de alta no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico diário, acionou esse pivô aqui, acionou esse pivô aqui, fundo, topo, fundo, já bateu o primeiro alvo, agora contrai para fazer uma nova rodada de expansão, e RBR, 42% de alta, lindo movimento na semana, a gente também comentou sobre RBR aqui, ao longo dos vídeos, eu falei, o espaço para cair é limitado, o espaço para subir é amplo, por exemplo, aqui no acionamento do pivô, qual que era o alvo que tinha para cair? Ah, 30%, ok, para bater o primeiro alvo, 17% de alta, para bater o segundo alvo, 26% de alta, para bater o terceiro alvo, 44% de alta, então pessoal, quem pegou no martelo aqui que eu comentei, está lá, 44% de alta, parabéns se você pegou isso, você assumiu o risco, como eu digo, não faço indicação, recomendação de nada, quem pega, quem faz os próprios estudos, que é a ideia aqui pessoal, eu elaboro os estudos, divulgo aqui para vocês a ideia que vocês façam os próprios estudos, procurem comparar com os meus, se a gente tiver alguma divergência e tudo mais, isso é natural, é assim mesmo que o mercado acontece, é para isso que existe a liquidez, tem gente vendo uma coisa, tem gente vendo outra, seja como for, vai lá, faz o teu dever de casa, estuda, analisa o gráfico, pô professor, eu não sei gráfico e tudo mais, me procura, vem aprender sobre gráfico, enfim, vamos focar no negócio pessoal, profissional, aqui a ideia é nós sermos profissionais e somos profissionais, beleza? Legal, Itaúsa, 2.29 de alta, deixou um harami aqui no gráfico semanal, lindo esse harami, tinha deixado já no diário e foi, bueno, Itube, 4% de alta, também deixou o harami no gráfico semanal, em cima do 2.61 do movimento de Fibo, lindo, 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 não tinha dado nenhum tipo de pivô e agora o que ele pode estar fazendo? Um belíssimo de um pivô, coisa linda, coisa linda, vamos ver se vai de fato concluir, JBS 8.92 de alta, seguindo o movimento, acionou o pivô no semanal, não acionou não, não fechou acima, tá vendo? No gráfico diário, foi lá, bateu na LTB e voltou. Lojas Americanas, 7.89 de alta, engolfe de alta no gráfico semanal, depois de ter batido milimetricamente o fundo anterior, e é isso aí, quem pegou o movimento, meus parabéns. Lojas Renner, 4.62 de alta, deixa aqui um padrão piercing de corpo, e no gráfico diário, tivemos aqui um acionamento de pivô, teve acionamento de pivô, fechou acima, e agora vamos ver se continua de fato. Magazine Luiza, 27% de alta, e tem um cachorro ali embaixo no prédio latino, que gente fina esse cachorro. Magalu, pessoal, acionou o pivô no gráfico diário, bateu o alvo, já deu um movimento de contração, e agora vamos ver se ele continua aí o movimento de alta. Marfrig, 19.82, deixou um engolfo de alta em cima da 200, voltou lindamente, lindamente, e temos aqui este movimento, já está em cima do 38.2 do movimento de queda. MRV, 17.65, lindo trade também, deixou lá em cima da 200, coisa de livro, foi lá, está lá em cima do 38.2, chegou a quase ir no 50% também. MRV, já falamos, multiplan, deixou um engolfo de alta aqui, lindo, bateu lá no outro movimento, vou marcar o pivô aqui para vocês visualizarem, fundo, topo, fundo, foi lá, já bateu o primeiro alvo do pivô, agora está fazendo a contração na cabeça do pivô, provavelmente para fazer um novo movimento de alta. Natura, 13.43 de alta, também engolfo de alta, depois de que calindo em cima da média móvel de 200 períodos, no gráfico diário, acionou o fundo duplo, acionou o fundo duplo, alvo desse acionamento, 3.33, 3.6, 40, com 8.1. Petro, 3.63 de alta, no gráfico semanal, Rarami de alta, em cima do 73.6 de Fibo, no gráfico diário, bateu o alvo do primeiro pivô do movimento, olha que coisa bonita, rapaz, cravado, lindo, bonito, sensacional. E agora pode estar fazendo um novo recuo, para fazer um novo pivô de alta. Petro, 4, 10.83, lindo padrão no semanal, deixou aqui um kick button, depois foi com força, bateu o alvo milimétrico do pivô de alta, e boa. Qual 3, 9.49 de alta, tinha deixado já aquele baita long lag na semana passada, em cima do 461, e no gráfico diário, acionou o pivô de alta, e foi provavelmente buscar os alvos deste pivô, está lá, não, não chegou aí, 27.59, quem está dentro do trade, o stop está lá embaixo, beleza? Legal, radial, Raya Drogazil, teve uma pequena queda normal, só que aí é complicado, pessoal, porque o ativo não consegue fechar acima de 61.8 do movimento, então ficou feio, deu um engolfo de baixa aqui, acionou esse engolfo de baixa, e agora é aquela, deu aquela retraída, se o mercado fizer isso daqui, vai dar pivô de baixa com alvo e 93 reais, beleza? Legal, Raya 3, 4% de alta, deixou o engolfo de alta na semana passada, acionou, e está indo, pode estar fazendo uma contração, para fazer uma nova rodada de pivô, Rente 3, Rente K, 13.68 de alta, deixou em cima da 200, deixou o engolfo de alta, e está seguindo o movimento, depois de ter batido o primeiro alto no gráfico diário, Santander, 5.75 de alta, bateu em cima de 61.8, lindo, 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 é aquilo, né pessoal, uma coisa é comprar Santander a 50, outra coisa é comprar a 27, e está aqui em cima de 50% o movimento corretivo, se acionar 31, aciona pivô, com alvo lá em 36, 39, 40 e 4, caso o mercado faça tudo isso que a gente está falando aqui, tudo mais se vai ou não, não sei, mas caso faça, volta aqui para deixar aqui nos comentários, beleza? Maravilha, Sabesp, 18.87 de alta, padrão aqui, Harabi, em cima da 200, fechou acima de 61.8, não teve pivô nenhum aqui, então aqui pode estar sendo somente o quê? Um espelhamento do movimento prévio, então o que nós temos aqui, não, nem espelhamento vai dar, nem espelhamento vai dar, porque daí teria que ter tido um movimento de alta anterior, então realmente não teve não, aqui pode ser um padrão de V absurdo, que vai bater lá em cima, o fato é que deixou aquele Harami aqui que a gente apontou, e desse Harami já está dando aí 21% de alta, belíssimo. Smiles, 44% de alta, deixou um Harami no gráfico semanal, no gráfico diário já bateu o alvo de Fibo, lindo, lindo, lindo. Smiles, Sula 11, Sula América, 19% de alta, tinha deixado aquele martelão semana passada, foi, e foi bonito, deixou aquele engolfo de alta no gráfico diário, quem pegou muito bueno, 31% de alta, Suzano, 20% de alta, foi uma das grandes responsáveis pela alta forte de, de, e match, né, e foi lá pessoal, já foi buscar os 50% de Fibo, acionou um belíssimo de um pivô de alta, com alvo lá no 61.8, no 36, 36, 36, 50, bonito movimento. Taesa, 2.30 de queda no gráfico semanal, fundos e topos descendentes, não tem nada o que fazer aqui não, tá, nada o que fazer. TIM, 8% de queda, também renovou fundo, tem nada para fazer. Ah, esse aqui pode ser um pivô no gráfico diário? Pode. Se acionar ali o 13,65, ele tem espaço para andar, e depois ter batido 261.8 do gráfico do pivô anterior, né pessoal, então se romper o 13,65, tem sim espaço para andar, legal. TOTS, 4% de alta, andou bonito, acionou o pivô, já bateu o alvo e contraiu, ponto. O GPA, 6% de alta, isso aqui é fibro de tempo, não vem ao caso agora, deixou um rarami no gráfico diário, e é isso, deixou um rarami no semanal, e tinha deixado esse no diário aqui, juntamente com o fundo duplo, divergência, divergência, e está indo, vamos ver se anda agora, né. O Ziminas, 13% de alta, deixou um rarami aqui no gráfico semanal, vamos ver se desenvolve, tinha deixado essa ave imigratória no gráfico diário, lindo, chegou a dar 33% para quem pegou, vale, 14% de alta no gráfico semanal, padrão lindo aqui de estrela da manhã, bateu em cima de 50% de fibro, e é isso pessoal, deixou esse fundo duplo aqui, andou, não chegou a acionar lá em cima, mas ficou bonito o movimento, agora pode estar fazendo uma contração para fazer pivô. A Vivo, 9.14 de queda no semanal, muito feio o ativo, e tem espaço para descer mais, ponto, não tem o que fazer, né. Via Varejo, 14.69 de alta, é aquilo que eu falei, uma coisa é comprar Via Varejo de 16, outra coisa era comprar 4, quem pegou meus parabéns. Eu estou com Via Varejo, peguei ela no acionamento do pivô, não é recomendação ou indicação, e vamos ver se desenvolve trade, stop está lá embaixo, entendo, é aquela mesma coisa, entendo que ela tem espaço para cair, 30%, e entendo que ela tem espaço para subir de 100%, 110%, então fazer continha, né. E aí nós temos VEG, 9.32 de alta, bateu 61.8, ficou feio, VEG ficou bem feio, deixou um rarami de queda, acionou, e agora ficou esquisito o VEG. E Duque, 25% de alta, deixou aqui no diário, no semanal, acima da média móvel de 200 pênus, vamos ver se anda, e no gráfico diário, bateu ali o alvo do pivô, lindo, 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 e voltou dando aquela arrefecida. Muito bueno, vamos agora, quanto tempo de vídeo já? 45 minutos, rapaz do céu. Vamos falar rapidamente aqui, de alguma small cap, pessoal, quem menos, quem caiu, Guararapes, 8.98, pudera também, né pessoal, shoppings fechados, a empresa está bem exposta, só em shoppings, difícil ver Riachuelo fora de shopping, apesar de ter sim, mas é aquilo, bateu 423.8, topo mais baixo, porém fundo mais alto, e pode estar fazendo aqui uma contração para fazer um pivô. Se eu fosse assim, chegassem para mim, pô Luciano, você é obrigado a fazer alguma coisa com Guararapes, o que você faz? Compro. É aquilo. Quanto de espaço ela tem para cair? Ah, 26%. No pior cenário, eu perco 12 reais, que é a empresa de fato falir. E quanto que ela tem para subir? 152%. Continha de matemática. Beleza? Taesa já falamos, Alupar. Alupar, não vejo nada aqui no gráfico de Alupar. Não vejo nada. Mills, caiu pouco até, caiu pouquinho, foi lá, negou o acionamento do pivô, voltou, vamos ver, se passar de 550, fica interessante. Biff, 0.91, deixou aquele padrãozão lá, voltou, e no gráfico de área inteiro que está fazendo uma contração, para poder acionar o pivô. Vamos ver se isso de fato vai acontecer. Beleza? E as maiores altas, gol já falamos, CVC, Elbor, minha queridinha Elbor, nunca chame a ação de queridinha, estou sendo sarcástico, tá? Elbor segurou na LTA que a gente comentou, voltou bonito, engolfo de alta no gráfico semanal, acionou o pivô, eu falei desse trade lá no grupo do Telegram, seja muito bem-vindo para entrar, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem pegou no dia do acionamento, chegou a catar aí 40 no bolso, e quem está com nós aí desde o começo, 100% de lucro. Muito bem, muito bom. Prio, 46% de alta, bateu na média móvel de 200 períodos do gráfico semanal, e voltou lindamente, deixou aquele Harami, Prio deu todos os motivos que o camarada queria para entrar. Deu um pivô, aí depois ela deu um, primeiro ela deu o Harami, depois ela deu o pivô, e por fim ela ainda deu uma simetria em W. Então, o cara que entrou aqui no Harami, chegou a ter 71% de lucro. O cara que entrou aqui no pivô, chegou a ter 46% de lucro, e agora está com 20% de lucro. Belíssimo. E quem pegou na média móvel mesmo, chegou a ter 106% de lucro, e agora está com 67% de lucro. É coisa linda. Gafisa, a gente também tomou ela aí na semana, deixou aqui um padrão piercing no gráfico semanal, e no gráfico diário acionou o pivô aí, eu também falei dela no acionamento do pivô, chegou a dar 28% de lucro, fechou a semana aí com 20% de lucro. Muito bom, muito bem, muito legal. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado, caso sim, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, entra no grupo do Telegram, está aqui na descrição do vídeo, entra lá na lista de transmissão, está aqui na descrição também, e para você que quer fazer aula comigo, manda mensagem. Lembrando, meus horários de aula são de terça a sábado, das 8 horas até as 12 horas, das 8 horas até as 11 horas Brasília, sendo que o último horário é das 11 às 12, paro para almoçar, volto às 14 até as 19 horas, também o último horário em Brasília, beleza? Terça a sábado, domingo e segunda eu folgo, ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu time, valeu. Lembrando, esse é o programa No Alvo.